A Ocean Hair é uma empresa brasileira que em 2013 foi desenvolvida através de três jovens empreendedores voltada ao profissional cabeleireiro e a ideia e a ideologia da empresa é desenvolver produtos especificamente ao profissional cabeleireiro fazendo com que ele tenha a fidelidade do seu cliente no seu salão através de produtos e ativos amazônicos de excelência e qualidade. Estamos trazendo a Smolt Protein, uma progressiva de um passo só. A ideia é mostrar para vocês o que é de mais moderno em tecnologia de alisamento. Então a Smolt Protein veio para facilitar não só a vida do cabeleireiro, como também para facilitar a vida da cliente. É que a Smolt Protein veio para ajudar. Você vai se surpreender com o resultado. A Smolt Protein veio para ajudar.